Quatro comunidades tradicionais do litoral cearense estavam lutando há 22 anos para terem a sua terra reconhecida. A região litorânea é um polo turístico e aí rolam muitos interesses econômicos conflitantes. Os lugares que estavam em disputa ficam no município de Camusim, a 390 quilômetros de Fortaleza. Essas pessoas estão lá desde 1902 e as atividades são super compatíveis com a conservação dos manguezais, das praias e a valorização do turismo de base comunitária. Mas em 2000 as famílias foram surpreendidas pela empresa Camusim Empreendimentos Turísticos e Imobiliários, dizendo que era proprietária do lugar. E aí, lá em 2001, a Associação de Moradores começou a lutar na justiça para ter o direito de permanecer nas terras que já ocupavam. Agora, com a atuação da DPU e do Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará, o IDASI, as famílias da comunidade tradicional e a empresa de turismo finalmente chegaram a um acordo. A área reconhecida vai ser doada para o IDASI, que vai fazer a regularização fundiária para uso exclusivo das famílias. Isso significa que essas comunidades vão poder desenvolver projetos autônomos de pesca sustentável, agroecologia e turismo comunitário. E aí o conflito chegou ao fim.